Música Boa noite, sexta-feira, 7 de fevereiro, está começando a ESB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e Região você assiste a partir de agora. Impulso na economia conquistense é reflexo do aumento da oferta de vagas de emprego. Estabelecimentos comerciais devem informar valor dos impostos discriminado na nota fiscal. E mais, você vai conhecer o Airsoft e Esporte que está fazendo sucesso em Conquista. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Logo mais, nesta noite, acontece o lançamento oficial da ESB Conquista 2014 no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. Além da exposição, ocorre também a 12ª Exposição Nacional e a 11ª Feira Copimac Sebrae. São, ao todo, 25 instituições que vão realizar o evento e que vai contar com centenas de estandes oferecendo palestras, produtos, serviços e shows. Neste ano, a Expo Conquista vai contar com apresentações musicais, como a banda Aviões do Forró e também a banda baiana Pissirico. O evento vai ser realizado no período de 21 a 30 de março. O rápido desenvolvimento do PIB de Vitória e da Conquista reflete também na geração de emprego na cidade. Desde 2009, que a economia e a procura por mão de obra qualificada vem crescendo sem parar. Em apenas 10 anos, o produto interno bruto, o PIB de Vitória e da Conquista, pulou para R$ 4 bilhões. Um desenvolvimento que reflete também no crescimento de emprego e renda. Do valor total do PIB do município, 70% corresponde ao setor de serviços. Atualmente, nós estamos com um aquecimento na área de construção, na área de entretenimento, na área de saúde, educação. Na área de tecnologia de informação, nós agora estamos com um núcleo de empresas que traz consigo esse know-how na área de tecnologia de informação, manipulação de alimentos. Então, há um leque muito grande de setores que atualmente tem puxado o crescimento econômico de conquista. E assim como o PIB cresceu, o número de vagas no mercado de trabalho também aumentou. E em Vitória e da Conquista, o resultado está na economia, que cresce a 8% ao ano desde 2009. Somente neste Banco de Talentos, 600 pessoas conseguiram vagas de emprego no último ano. Cresceu o número de vagas, mais empresas chegando, as empresas de conquistas têm buscado mais as vagas da gente aqui. E também o número de candidatos tem melhorado, tanto no perfil quanto na quantidade de pessoas. Ainda segundo o diretor, não basta habilidade, é preciso ter vocação, fazer o que gosta. Quando você me pergunta o que as pessoas precisam ter, eu acho que elas precisam ter vocação para aquilo que faz. É muito importante que eu tenha identidade com aquela atividade que eu vou desenvolver. Porque assim eu sei que eu vou desenvolver um bom trabalho e ter resultados. E os dois vão ser satisfeitos, o empregado e quem está empregado também. Com certeza, é um casamento que a gente tem observado, até pelo número de pessoas que têm ido às empresas e não voltam mais procurar emprego. Isso é muito bom, porque além de preencher aquela vaga de maneira satisfatória para a organização, dá espaço para outras pessoas. E agora o tempo, o fim de semana vai ser de instabilidade em conquista. No sábado, sol e aumento de nuvens pela manhã e pode chover à tarde e à noite. A mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. No domingo, a previsão é semelhante, com mínima de 18 e máxima de 27 graus. Acompanhe agora a previsão para outras cidades do sudoeste. Sábado de sol entre nuvens em Brumado. As temperaturas variam entre os 20 e os 28 graus e pode chover a qualquer hora. Em Caetité, as temperaturas oscilam entre os 19 e os 31 graus. Durante o dia, sol com algumas nuvens. A previsão indica que não há possibilidade de chuva. A previsão é a mesma para Igaporã. As temperaturas variam entre os 19 e os 31 graus. O sábado em Tremedal promete sol com aumento de nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. No próximo bloco, estabelecimentos comerciais devem informar o valor dos impostos na nota fiscal. Agora são 6 horas e 35 minutos. Até já.